É o balaquinho Já fiz o macetinho, ela ficou viciada Eita morena charmosa, eita morena safada Vizei o macete e dois e ela ficou gamadinha Agora é macete e três e ela viajou na minha Agora é macete e três e ela viajou na minha Eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macete do novinho Eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macete do novinho Tu vai sentar devagarzinho No macete do novinho Tu vai quitar devagar Eu e se Morena E aí